Vá mudar a volta, se a saudar, é do meu amor, não tem de deixar. Vá mudar a volta, se a saudar, é do meu amor, não tem de deixar. A saudar, é do meu amor, não tem de deixar. A saudar, é do meu amor, não tem de deixar. A saudar, é do meu amor, não tem de deixar. A saudar, é do meu amor, não tem de deixar. A saudar, é do meu amor, não tem de deixar. A saudar, é do meu amor, não tem de deixar. A saudar, é do meu amor, não tem de deixar. A saudar, é do meu amor. 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 Música